A Avenida Campos Salles e aqui a população encontra um homem que tomou a bolsa de uma senhora. O homem é esse aqui, ele aí está encostado na parede e com ele a polícia apreendeu esta bolsa e esta arma. Agora essa arma, Cabo, ela é de fabricação caseira? O senhor que tem experiência no ramo? Com certeza, Black, com certeza. Essa arma é de fabricação caseira, mas mata do mesmo jeito da arma normal. Estava manuseada com cartucho e por pouco a população não mata o elemento. Eu ia passando na hora, presenciei, parei meu carro e tive que intervir para a população não matar ele. Algemei, não deixei mais que ninguém encostasse nele e agora acionei a viatura. É isso que diz a lei? Com certeza, a gente tem que, querendo ou não, tem que preservar a integridade física do elemento. Cabo Rubens. Cabo Rubens, olha aí, mostra aí. E tu agradece a tua vida ao Cabo Rubens. Tu foi preso quantas vezes já com essa aqui? Só um... Só essa? Só. A prisão, a apreensão desta arma na lente de Maioli e toma a tela da TV Antena. 10. 10. 10.